E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta Extra, onde jogaremos dessa vez a hack Pokémon Awesome Version XD. Esse é o nome. Uma hack que eu fiquei até um tanto quanto confuso se ela entraria no Noob Experimenta Extra ou no normal, porque ela, aparentemente, parece ter modificações o bastante para ser uma hack que valeria a pena trazer no quadro normal. Esse é o nome do criador, inclusive. Olha só, ele está me dando boas-vindas com o próprio nome. Temos uma quebrinha de 4 paredes. Mas também dizia que era uma hack ainda bem baseada no FireRed. Então, fiquei um pouco dividido. Isso seria suficientemente interessante para trazer no quadro. Dominical, original, ou nesse aqui, de hacks um pouco mais simples. Mas vamos ver, né? Tenho a impressão de que talvez seja mais indicada para o original mesmo. Mas vai ganhar esse brinde aí, né? Uma hack elaborada. Beleza, eu baixei no Poké Harbor. Não sei se está completo ou não, mas vamos lá. Parece que eu tenho um texto diferente. Game Freak. Está fazendo ali fazer um remake do original. Ao invés de criar uma coisa nova, tal qual a Game Freak. Já vi. Já vi qual é. Já senti qual é a do jogo. É daqueles jogos engraçadinhos, né? Aqueles jogos irônicos, consciente de si mesmo, que fica fazendo piadinhas internas. É um desses. É um desses. Ok. É. É desses mesmo. Aqui está o Midoran. E esquece que essa versão saiu. Como é que é? Julho de 2011. Ah, uma versão modificada de uma anterior hack. Está certo. Saiu antes dos vídeos de YouTube com o mesmo nome. De uma forma ou de outra. Perguntou qual dos dois eu quero, né? Mas de uma forma também irônica. Ali, se você quer o Sprite velho do Red ou da Green. Vamos pegar o do Red mesmo. Vamos escolher meu Nick. Vai ser o Mini Nubi. Como é de âmbito. Mini Nubizinho, meu garoto. Entra aqui. É consagrado. Perfeito. Mas aqui o nome dele é Fatal. Mas você pode chamá-lo como você quiser. Ah, vamos colocar a Freshman. Não, não foi isso que eu disse. Não foi isso. A Freshman está diferente. Vamos colocar a Dust. Pronto. De todo jeito vai chamá-lo de Fatal. É um desses jogos mesmo, né? Faço piadinha o tempo inteiro. Ah, ele me chamou de Dust. Está certo. Será que é porque eu escolhi esse nome? Pode ser. Ok. Está dizendo que posso não gostar desse nome. Mas vai crescer, né? Que eu vou me acostumar. Está certo. Aquela está fazendo ali a brincadeira, né? Aquela historinha de sempre. Blá, blá, blá. Tudo bem. Está certo. Beleza. Começamos a aventura aqui. Temos um papel. Para eu escolher a dificuldade do jogo. Está, por enquanto, inormal. O que significa isso? Para se eu colocar em fácil, é o quê? Menos 4. Leve menos 4 em relação ao dos meus? Se eu colocar aí normal, fica como? Fica igualado? Fica menos 2? Menos 2 os selvagens, mas os outros ficaram igualados. Enfim, normal. Eu gosto de normal. Sou uma pessoa normal? Não. Com certeza, não. Mas, é bom ter algo normal na minha vida. Apareceu o próprio criador. Está certo. Está careca assim mesmo, criador? Interessante a autorrepresentação da sua parte. Ele tem escolhido qualquer, né? Sprite que você poderia colocar logo carequinha. Beleza. Está dizendo ali que você acha mesmo que conseguiria andar sem compasso se tem um tutorial? É difícil, né? É um jogo moderno de Pokémon. E eu não jogo jogos modernos de Pokémon, então boa parte dessas piadas talvez não sejam muito coerentes para mim, mas tudo bem. Está dizendo ali que tem essa rocha azul, que é importante porque é uma rocha de teleportação. Ele tentou fazer esse item para substituir o Fly, mas não está funcionando. Ele tentou fazer um, mas não estava funcionando muito bem. Então, ela fez essas rochas ao invés disso. Ok. Mas agora o item está funcionando. Você não precisa mais delas. Ah, que ótimo. Mas estão funcionando aqui como algo decorativo. Então, deixei elas como relíquias. Ele está me perguntando por que... Agora está confuso eu explicar isso. Então, você está se perguntando. Ele questionou. Você pode se questionar. Por que eu não fiz um Fly? Por favor, entenda fazer o mapa do mundo. É muito complicado. Você não poderia ao menos ter tentado? Hehe. Talvez. E mandou o XDzinho, né? Que é o nome da hack. E passamos cinco minutos e não conseguimos nenhum progresso. Beleza. Um tutorial a cada cinco passos. Foi literal mesmo, né, carequinha? Tá certo. Pois é. Que bom que você sabe que eu não tive chance de explorar nada ainda. Tá bom. Mandou eu procurar meu pokémon, né? Catar ele. E para não esquecer, não farei isso. Vamos falar com o professor. De novo, aquele texto engraçadalho. Maravilha. Pegamos um pokémon. Que eu não sei qual foi. Foi um Snorlax. Sem nicknames para ele. Vamos dar uma olhada nesses Snorlax aí. Nível 20. Interessante, interessante, interessante. Curioso também que ele é de outro tipo. Mas esse aqui eu já sabia, na verdade. Entre as informações, né? Uma das poucas que eu já sabia é que teriam tipos diferentes em alguns casos. Temos aqui um Snorlax mais focado e da porrada. É bom que ele parece que está pronto para agredir alguém enquanto está deitado. Interessante método, né? De conseguir desferir um golpe. Deixa eu comprar uns itens que podem ser importantes, né? Meu querido comerciante. Ele também não se demora muito, né? Em textos necessários. Vamos comprar aqui algumas poções. É bom que o preço é ali, camarada, né? Ninguém pode negar isso. Comprar aqui umas 10. Comprar umas Paralyser Hills. Beleza. É difícil ver algo ficando mais barato, né? Sobretudo em 2022. Na situação atual do Brasil, dá até um sentimento positivo, para ser sincero. Fiquei até ligeiramente emocionado com esses preços baixos aqui. Ver algo custando menos. É algo que eu não lembro da última vez que eu vi. Sai para o mercadinho e vê lá o preço sendo reduzido. Chega... Me dá emoção. Vamos lá de Rolling Kick aqui. Beleza. Imagina. Você paga um serviço de assinatura e descobre que ele recebeu um desconto inesperado. Rapaz, é uma felicidade que não pode ser completamente expressa em palavras. Vamos bater aqui. Em 2022, não. Flinchou. Mais uma porradinha. Metapode devidamente deitado. Quem aqui vem, vem outro. Perfeito. Batalha pitoresca. Como vocês podem ver, já tem bastante diferença. O mapa é completamente outro. Apesar dele ter realmente pegado o Upfire Red para modificar, já fez uma modificação. No entanto, eu gosto também, né? Obviamente, né? Nosso Snorlax com essa faixinha ali de que está pronto para dançar uma coreografia de Zumba. Perfeito. Mais um Rolling Kick. E eu não consigo vencer ainda. Muito bom. Muito bom. Excelente. Agora vai. Agora vai. Vencemos. Bom trabalho. Demorou 30 anos. Demorou. Mas é parte da ideia. Mas também tem o pé de todo canto também, cara. Uhum. Tá. O texto dele também é diferenciado. Manquei. Por acaso. Tu não tem um golpe lutador, um maroto aí contra mim, não, né? Sobretudo aquele que dá mais dano conforme o meu peso, que eu esqueci o nome agora. Com certeza. Ah, exatamente esse. É que tu tem. Manquei seu maldito. Ok. Bom. Pelo menos não fez um estrago tão grande, eu suponho. Ah, esse golpe contra o Genólox é sempre uma depressão. Pelo menos eu não sou, né? Normal aqui. Porque não deixa o golpe dele ser super efetivo. O que já melhora um pouco a situação pra mim. Porque normalmente, esse chute, esse low kick, eu diria que é um golpe até gordofóbico. Não queria dizer isso, não queria fazer essa acusação, mas é. Pelo amor de Deus, né? Mas dano conforme o peso. Quem já viu isso? Vamos lá, então. Vou denunciar pra organização dos gorodinhos, que eu não sei se tem uma organização mesmo, se tem um nome, mas eu vou fazer essa denúncia. Denunciar, Pokémon! Pelo low kick. Vamos lá. Harden do Corfish. Vamos dar um rolling kick aqui. Tô dando rolling kick todo mundo. Nem sei como esse golpe funciona direito. Não sei nem como meus golpes funcionam de uma forma geral. Mas tamo dando aqui um chute que parece bom, parece forte. Deixa eu dar uma olhadinha nos meus golpes aqui. Pra saber o que tá fazendo aqui um pouco melhor. Vamos lá. Rolling kick 25, 95, 60 de power. Interessante. Amnésia, estratégico. SP defensa aumentada. Bionic Army. Olha, um golpe de Anerid Kayou. Se a sentinha de acúria, se não é tão desprezível pra um golpe que mata no turno só. Infelizmente eu não tenho essa sua arte toda, mas quando a situação é apertada a gente tenta. Vamos correr aqui do Taylor sem sucesso. Ok. Não vou insistir, vou continuar batendo, eu suponho. Complicado ficar batendo em Pokémon voador, né? Com Pokémon. Ah, mas não tem muita lógica. Não tem muita lógica. Se bem que ele nunca foi, né? De fato, muito resistente, né? Vamos lá. Estou pensando se eu cura ou não, Snorlax, aqui. Talvez seja uma boa, não. Uma curazinha que poção é tão lixo, né? É, mas eu nem tenho tanta vida assim, pra ser sincero, né? Então não é tão lixo, não. Vamos lá, carinha dos insetos. Poderia ter evitado você, né, carinha? Acho que eu vou começar a fazer isso mais vezes. Vamos ver até onde eu consigo, né? Progredir. Ah, meu consagrado. Não faz isso com o Tio no Big Gamer, não. Por que tu faz isso comigo? Sem contar que acho que eu tenho que voltar, né? Alguém pra me curar. Porque eu tô sem golpe aqui. É por causa dessas batalhas meio sem futuro que eu tô fazendo, que demora pra caceta. Tô ficando sem golpes pra utilizar. Meu Deus, vou ter que usar mais um. Tá bom. Venci o Lediba depois de 37 anos. Maravilha. Muito bom, muito bom, excelente. Quem é que vem? Quem é que vem? Vamos ter que ir com um golpe, né? Tudo ou nada. Olha. Errou, né? Essa é a minha sorte, né? Minha sorte é isso daí. Vamos lá agora de acertar. Caraca, 60 de acerto, meu joguinho. É pra acertar uma e errar outra. Tu errou três, seu filho. Errou três? É pra acertar uma e errar outra. Tá. Se tu errar agora, de novo. Ainda bem, né, seu palhaço. Ok. Pelo amor do santo. Dificuldade, viu? Depois diz que eu sou um cara cagado. Esses azares vocês não veem, né? Se eu tenho certo Pokémon ou não, só tem minha mãe aqui, né? Bom. Ela diz o quê? Ela diz aqui que ela não me conhece muito, mas sabe que me ama. Tá certo. Justo, né, mamãe? Importante é isso. Na verdade, o segredo pro amor é você não saber muito sobre a pessoa. Quanto mais você sabe, menos propenso você fica a querer amá-la. Se você perceber bem, é assim que funciona, inclusive, né? Como, por exemplo, ídolos adolescentes. Qualquer ídoluzinho de Justin Bieber da vida, ele é mais amado quando as pessoas idealizam, né? Quando as pessoas sabem quem ele é, você vê que o cara não é grande coisa. Então, o segredo está em não conhecer a pessoa. O amor, ele nasce do desconhecimento. Vamos lá. Que bonito no Big Gamer. Amor. Que linda essa frase, né? Parabéns. Só você mesmo, né? Pra falar algo tão deprimente. Vamos lá. Pior que não é mentira. Vamos correr aqui do Spunk. Alguém me deixe ir embora. Agora, é bom que alguns pokémons selvagens não me deixam ir embora, mas os treinadores em si, eles só me enfrentam se eu encará-los. E esse aqui, ele não só não faz... Ah, olha só, apareceu o Fatal. Tá certo. Pois é, consegui uns pokémons aqui, Fatal. Pra não me preocupar, que ele vai ser tranquilinho nessa batalha, vamos ver. Vamos tentar fazer algo aqui contra você, Fatal. Usar Bios, Maionic e Armes, pra tentar tirar um pouco daquela situação que ficou. De azar extremo. Beleza. Hora de recuperar. A confiança. Na estatística. Mais uma vez. Sem paralisinha, hein, Ekans? Tô vendo você, hein? Não escrotiza, não. Tá, tudo bem. Agora a gente acerta. Certo? Acertou? Errou? Acertou. Paralise. Tudo bem? Paralise aconteceu. Então, já tivemos, mas vamos lá acertar na próxima. Errou de novo. Vamos lá. Mais uma vez. Vai lá, Snorlax. Errou de novo. Vamos lá. Vamos lá. Foi. Vai. Paralisia, não, né? Sim. Então, mais uma chance. Vamos lá. Bate. Paralisia. Snorlax. Blá. Paralisia de novo. Tudo bem? Mais uma vez. Aí, depois de 37 anos. Maravilha, maravilha. Derrotamos o Fatal. Esse é o nome dele, beleza? Maravilha. Eu sou a poeira. Ele é o Fatal. Ok. Não gostei muito de como ele sublinhou o fato de que a gente vai se reenfrentar muito em breve. Sendo que ele colocou esse muito aí em letra maiúscula, né? Tudo em caixa alta. Sendo esse jogo engraçadalho, ele vai aparecer na próxima esquina, né? Não seria de todo surpreendente. Beleza. Não me surpreendeu de fato. É. Ok. Na verdade, eu estou até pronto. Mas... Ah, mas a brincadeira do jogo. Ah, tá. É o criador de volta. Ok. Mostrando ali o terreno feio. Estou vendo. Ok. Pois é. Eu estou percebendo, sim. Mas é que ele poderia ter resolvido isso. Mas a verdade é que isso aqui foi um bug na versão original. Ah, tá. Do FireRed ou do jogo que tu pegou? Sei lá. Não entendi tão bem. Mas beleza. Entendendo que ele vai deixar isso. Uma questão de nostalgia. Entendendo também que dá pra ele uma nova oportunidade de me parar novamente. Ok, entendendo que caso eu tenha esquecido isso aqui. É um pokémon moderno. Significa que eu preciso matar você. Ok. Ah, quer dizer que pararam, né? O gameplay. Mataram literalmente. É ficar dando essas pausas incômodas, né? Que matam o progresso do jogo. Pra falar coisas óbvias, várias vezes. Que você não se importa. Por favor, entenda. Ok. Tá dizendo que eu estou desesperado, né? Clicando aqui no botão de confirmação. Na verdade, eu estou até bem tranquilo. Hoje. O que é atípico, eu diria. Ok. Tá dizendo que isso não vai me salvar. Ele pode continuar, né? Continuar e continuar. Mas ele vai me poupar disso. Obrigado. À esquerda, eu vejo uma casa. Temos aqui o local, né? Olha o cara que faz a tosa dos pokémons. Tá dizendo que ele é mais efetivo em pokémons de baixo nível. Então, o meu não se qualifica. Tá dizendo ali que fazer a tosa dos pokémons é adolescente. A maioria das pessoas não gosta. Tô sentindo um certo sentido nisso aqui. Ok. Não entendi tão bem. Talvez, infelizmente. E valeu, então. Falou. Não vou passar nem pra lá. Vai continuar meu caminho por aqui. Se dá pra chegar em alguma cidade, não vou conseguir. Beleza. Então, teremos que ir lá. Pra esquerda. Pera aí. Tem que vir pra aqui. Qual é a boa, cara? Tá dizendo ali que ele é... Esse grumer também todo em caixa alta me deixou um tanto quanto desconfiado. Num duplo sentido. Tá dizendo ali que ele adora ali é... Dar uma tosada no meu pokémon. Colocou uma certa pausa dramática. Tá certo. Mas o seu parece bastante independente já. Aí tem uma cama lá embaixo, caso eu queira me aproximar mais do meu pokémon. Isso é realmente necessário, gente? Isso é realmente necessário? Essas piadinhas? Essas piadolas? Isso aqui vai me levar até onde, hein, gente? Não. O sugestivo aqui eu não vou nem entrar em detalhes, né, gente? Porque eu nem gosto muito disso. Mas tá aí o jogo pra vocês, né? Ficou óbvio o que aconteceria ali, né? Na verdade, não ficou óbvio o que aconteceria. Mas a sugestão da piadinha do jogo. O que aconteceria é só um descanso nosso. Ou talvez acontecesse alguma transição importante pra outra parte do jogo. Vamos então fazer isso, vai. Talvez isso me leve a outro ponto do mapa. Apesar da piada inadequada. Vamos entrar então aqui. Só tem o Gnorlax mesmo. É só uma cura, né? Ok. Beleza. É apenas uma cura travestida, né? De algo sexual. É isso. Mas enfim, tivemos aqui nossa experiência com interessante. Não tenha dúvida. Interessante é um adjetivo apropriado. Pro... Eu não sei mais onde eu vou. Por aqui. Ah, tem uma óbvia entrada numa floresta. A floresta. Bom nome. Nem é um pouco genérico. Mas é isso, né? Um daqueles jogos engraçadinhos. Como vocês poderam notar, né? De Pokémon. Ficam fazendo piadas internas. De certa forma, não muito distante do que eu acabo fazendo por muitos vídeos, né? Então, talvez, vocês até curtam também. Se curtir o Noob Gamer, tem uma certa conexão. Não dá pra negar. E também parece bastante direto ao ponto, em termos de disputa. Não pareceu tão interessante quanto o jogo. Mas não deu pra ver tanta coisa também, né? Fora as piadolas. Tem muitas batalhas aqui pra fazer. Acho que é uma das poucas batalhas que eu fui obrigado a fazer agora, por exemplo. Na maioria das vezes, eu poderia simplesmente continuar, prosseguir e ignorar, né? Mas tá aí, pra quem quiser conferir, né? Eu podia ter curado meus pokémons. Pera aí. Por que o pokémon não tá curado? Não era isso que dormir significava, não? Enfim, sei lá. Talvez seja só pra aumentar a felicidade. Quem sabe? Mas tá aí, pra vocês, o pitoresco. Não tenha dúvida disso. Pokémon Awesome Version XD. Também é importante destacar, né? Que por essa sugestão aqui, talvez o jogo fique um pouco mais, como eu diria, Peppa Pig adulto. Então, talvez não seja apropriado pra todos os públicos daqui pra frente. Mas tá aí, né? Não sei muito, além, né? Pra deixar essa sugestão aí a vocês, né? Essa advertência. Então, joguem por sua conta e risco. Vamos colocar dessa maneira. Mas é isso. Sempre bom, né? Ver jogos diferentes. Inclusive, engraçalados quando criativos, né? Esse não parece tão elaborado de princípio, mas talvez fique mais legal conforme a gente prossegue. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. Parabéns ao Rincage, alguma coisa assim. Inclusive, apareceu várias vezes durante o gameplay, né? Curiosamente. Pelo seu projeto. E até o próximo vídeo. Eu vou voltar da onde? Continuou lá, que foi uma boa pergunta, né? Perdi um dinheirinho legal. Na verdade, foi bem alto. Eu voltei lá de trás com a minha mãe. Meu Deus. Tá, beleza. Um abraço. Obrigado pela companhia. E fui!